Olá amigos, chegamos agora ao marco das três fronteiras, uma das atrações turísticas aqui imperdíveis dos passeios a Foz do Iguaçu. E nesse nosso primeiro dia, mostrando para vocês aqui o que Foz tem de melhor para oferecer um turismo, chegamos aqui ao marco. Às minhas costas está a Argentina, à minha esquerda o Paraguai e aqui nós estamos no Brasil. E agora nós vamos mostrar para vocês algumas imagens desse lugar que realmente é muito bonito e vale a pena ser conhecido. E agora nós vamos mostrar para vocês. E agora nós vamos mostrar para vocês. E agora nós vamos mostrar para vocês. Esse destino turístico de Foz é muito interessante de ser conhecido. Além de ser um marco realmente das três fronteiras, onde você consegue visualizar o lado argentino, o lado paraguaio e, é claro, a parte brasileira. No local lá tem uma estrutura muito boa com lanchonetes, com uma loja de souvenirs para você trazer lembranças do passeio. Então vale a pena realmente você conhecer. Bem, vamos continuar e mostrar agora para vocês a entrevista que gravamos com a Wanda Pille. Ela que é presidente da RETUR, rede de turismo regional e estava presente também lá ao evento das cataratas. Vamos assistir. Olá amigos do Gênero do Mundo. Nós estamos aqui com a senhora Wanda Pille. Ela é presidente da RETUR, rede de turismo regional. E ela vai contar um pouquinho para vocês exatamente o que faz a RETUR. Tudo bem, Wanda? Tudo bem, Walter. Por favor, então, conta para os nossos amigos de Gênero do Mundo. Qual é o trabalho da RETUR aí, em prol do desenvolvimento do turismo do nosso Estado? A RETUR, ela é uma prestadora de serviços. Certo. Nós atendemos os municípios na forma de gestão, mas o trabalho maior da RETUR é a regionalização. Então, nós estamos, junto com o Estado e com o Ministério do Turismo, atualmente, no mapeamento. Nós estamos atualizando o mapa nacional do turismo, que é uma decisão do prefeito. Ele vai decidir a participação porque os recursos hoje do Ministério, eles estão linkados com esse compromisso do município. Existem alguns compromissos que o município deve cumprir e a RETUR orienta todo esse processo. E depois desse mapeamento, então, inicia o trabalho da capacitação dos agentes, a capacitação das pessoas que vão realmente trabalhar no município e fazer toda a integração de ações entre os municípios e o Estado. E todo esse trabalho é na formatação da região turística. A região que a RETUR atua pega a micro região de Maringá, Paranavaí e o Moarama. Então, é uma região muito rica em águas. Nossos projetos estão muito baseados nas águas. Tanto que a nossa denominação turística é Corredores das Águas. Nós temos o litoral das Águas Doces, nós podemos dizer que está no noroeste do Paraná. Porque o rio Paraná, ele oferece, além das ilhas e de todo o cenário da fauna, da flora, nós temos as praias fluviais. Então, são praias de extensão bem grande. E são muito utilizadas. Sim, muito disputadas. E nós já estamos descobrindo novas praias para fazer uso. Para a questão de... Novos pontos de atração turística. É, porque os que nós exploramos já estão com uma lotação máxima. Já deu certo. Sim, e na questão da preservação, isso não é saudável. Então, é muito interessante porque o litoral nosso, tradicional, ele fica distante do noroeste. Então, o lazer nas águas da nossa região é nos rios. Então, nós temos o rio Paraná, o rio Paranapanema. O Paranapanema sem as praias, mas ele tem lagos. É que, para o esporte aquático, é fantástico, né? E no entorno tem áreas de camping, tudo para as pessoas usufruírem? Sim, hotéis, áreas de camping. Na verdade, ainda o empreendedorismo e o investimento ainda deixa a desejar, né? Mas, com todo esse trabalho da Paraná Turismo, do Ministério do Turismo, nós sabemos que os investidores vão ter segurança em investir, né? E poder acomodar toda a demanda que já existe. Pode investir com tranquilidade porque, com certeza, terá retorno, graças a esse trabalho que está sendo desenvolvido, consciente. Olha, locais fantásticos nós temos. E o que falta é as pessoas terem onde se acomodar realmente. Daí nós vamos poder realmente promover comercialmente a região. Mas temos hotéis, temos pousadas, temos, com certeza, adequado a receber as pessoas já. E é pensamento da Retour, por exemplo, expandir esse trabalho para outras regiões do Estado? A Retour, ela como um OSCIP, ela já existe desde 98. Nós já estamos consolidadas no mercado. Nós não atendemos apenas aquela região. Aquela região nós atendemos para o processo de regionalização. Certo. Mas a consultoria e atendimentos nós temos não só o Paraná, mas nós podemos atender também o Brasil. É lógico que nós não temos essa pretensão, nós queremos fazer do Paraná. Mas tem competência para isso. Competência para isso. Perfeito. Então, para nós, as pessoas que eventualmente se interessarem, prefeituras ou mesmo empreendedores, por favor, deixe o telefone para contato. O que eu posso fazer para conversar com a Retour e a partir dali, de repente, desenvolver um projeto e ganhar dinheiro com o turismo? E, Walter, e não só para a contratação, mas a Retour está disponível para atender também sobre dúvidas, sobre o processo. Perfeito. Nós queremos também reforçar essa nossa missão do desenvolvimento. E o nosso contato é 044-3026-8955, nossa sede é em Maringá. O nosso site é www.turismoregional.com.br e eu atendo muito pelo WhatsApp, 44-999-86-6371. Eu estou à disposição e eu estou muito satisfeita. Aqui na feira nós estamos tendo ótimas reuniões, com ótimos resultados e acreditamos no Paraná Turístico. Perfeito. Com toda a certeza, né? Para quem não sabe, a Vanda, né? Ela é esposa do professor Jacó Gimenez, que é um entusiasta do turismo paranaense. Muito amigo nosso, principalmente lá na nossa região dos Campos Gerais. Então, você já sabe. Conte com a Retour, que é a rede de turismo regional, para você desenvolver o seu projeto de turismo, ou mesmo, como a Vanda falou, como informações que você julgar necessárias. É, e é importante dizer, você comentou sobre o professor, ele é o fundador da Retour e em 1998 ele já teve a visão da necessidade de trabalhar de forma integrada e regionalizada, né? Uma nova visão de turismo no Paraná, com certeza. Com certeza. Ele, de uma certa forma, é um visionário, né? Alguns falam que ele é um sonhador. Mas é um sonhador que faz. É, eu já digo que ele, numa linguagem chula, ele é o fazedor, né? Ele acredita, ele vai atrás e ele faz. E eu tenho uma satisfação muito grande de poder estar presidindo a organização e contribuindo, de certa forma, com o Paraná. Perfeito. Obrigado pela sua participação conosco. E o programa Gerando o Mundo está às ordens para o que você precisa. Sim, e somos parceiros. Nós vamos divulgar o seu programa. Nós queremos que você mostre muitas maravilhas do Paraná e da minha região, com certeza. Com certeza. Obrigado mais uma vez pela sua participação e uma boa feira. Para você também um bom trabalho. Ok. Muito bem. O programa Gerando o Mundo de hoje fica por aqui. Mas na próxima semana estaremos mostrando a segunda parte da cobertura. Você terá muito mais detalhes do Festival de Turismo das Cataratas e também mais imagens dos destinos turísticos lá de Foz, que aproveitamos para gravar e mostrar para você. Assim, quando você for a Foz do Iguaçu, você já vai saber exatamente o que você pode fazer e com alguns detalhes, informação de preços e tudo mais. Muito bem. O programa de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência. Espero vocês. na próxima sexta-feira às 11 da noite aqui na TV Vila Velha, canal 16. Se você quiser rever este programa, basta assistir a reprise que acontece sempre aos domingos às 2 da tarde aqui na TV Vila Velha. Ou também em nossos canais nas redes sociais, YouTube ou Facebook. É só digitar Girando o Mundo e assistir. Grande abraço a todos. Uma boa noite. Um excelente final de semana. E até o próximo programa, se Deus quiser. Programa Girando o Mundo Apoio Lojas M&M A Gigante do Brasil Lavecom Lavanderia Cuidando bem da sua roupa Vila Família Micules De segunda a quinta Prove as Delícias das Noites Temáticas LW Tour Viagens e Turismo Sua melhor companhia Fogaça Acessoria Contábil Bulier do Brasil Soluções Inteligentes E Top Sorriso Referência em plantas em todo o Brasil